Olá, esta é mais uma apresentação de produtos oferecidos pelo Clube de Vendas Toyama. Neste vídeo vamos apresentar a roçadeira semiprofissional RT33L e os seus benefícios. A RT33L possui um motor gasolina de dois tempos com potência de 1,2 HP e 32,6 cilindradas. Ela também possui uma embreagem centrífuga que torna sua utilização mais eficiente. Além disso, possui um sistema de amortecimento que elimina a vibração do motor, tornando a sua utilização mais confortável. O seu tanque de combustível com capacidade de 850 ml proporciona maior autonomia ao conjunto. A RT33L é ideal para realizar trabalhos de médio porte, como por exemplo, condomínios, praças, chácaras, sítios, jardins e canteiros. Ela foi projetada com um guidão ergonômico, interruptor e trava de segurança. Isso facilita sua utilização. Pensando em você, consumidor, o tubo da roçadeira RT33L é feito totalmente em alumínio, o que a torna mais leve e durável. Ela também possui um protetor contra possíveis objetos que possam ser arremessados pela lâmina. O conjunto de transmissão da RT33L é rolamentado. A sua carcaça é feita de alumínio, o que a torna super leve e resistente. A coroa e pinhão são confeccionados em material de alta resistência, proporcionando maior vida útil ao conjunto. Veja a seguir os acessórios que compõem a RT33L. Lâmina de três pontas, que é ideal para corte de capim e grama. O carretel Fidin Arlon, ideal para acabamentos e corte, onde o operador tenha que manusear a roçadeira com maior cautela. Jogo de ferramenta, para manutenções preventivas e troca dos acessórios de corte. Acompanhe também o misturador de combustível, acessório indispensável para o bom funcionamento da sua RT33L. E por último, a cinta de sustentação, totalmente ergonômica, tornando a utilização da roçadeira mais confortável. É isso, esse foi mais um produto de qualidade oferecido pelo Clube de Vendas Toyama. Toyama, produtos de força e energia que trabalham por você. Acompanhe também o misturador de combustível.